Você diz que não me reconhece Que não sou o mesmo de ontem Que tudo que eu faço ou falo não te satisfaz Mas acontece que quando eu mudo é porque Estou vivendo cada segundo e você Como se eu fosse uma eternidade a mais Sou um móvel e solto no furacão Qualquer calmaria me dá solidão Sou um móvel e solto no furacão Qualquer calmaria me dá Na última vez que troquei o meu nome Por um outro nome que não lembro mais Tinha certeza ninguém poderia me encontrar Mas que ironia a minha própria vida Me trouxe de volta ao ponto de partida Como se eu nunca tivesse saído de lá Sou um móvel e solto no furacão Qualquer calmaria me dá solidão Sou um móvel e solto no furacão Qualquer calmaria me dá Quando a âncora do meu navio encosta bem fundo no chão Imediatamente se acende o pavio E detona-se minha explosão Que me ativa, me lança pra longe Pra outros lugares, pra novos presentes Ninguém me sentem Ninguém me sente Somente eu posso saber o que me faz feliz Sou um móvel e solto no furacão Qualquer calmaria me dá solidão Sou um móvel e solto no furacão Qualquer calmaria me dá Qualquer calmaria me dá Legenda Adriana Zanotto